Bom pessoal, antes de nós entrarmos aqui no vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui que eu já ganhei o tema deste vídeo, menos de dois dias jogando aqui no NFT da Alchemy, Alchemy, alguma coisa voltada para Alchemy, Alchemy, se quem souber pronunciar, aí o correto pode pronunciar, mas está aqui, ganhei o NFT, ele está valendo quase uma moeda ELS, quase 29, 30 reais, hoje um NFT desse aqui, então eu já ganhei, está dentro da minha carteira, aqui da minha carteira da OnPlay, vamos ver aqui, está instalado aqui no meu celular a 1Bat, então para quem ainda não conhece 1Bat, a OnPlay, então permaneça aí comigo até o final deste vídeo, então eu entrei dentro da carteira, e aqui eu tenho a minha wallet, e aqui eu tenho os meus NFT, certo? Aqui nos meus NFT, eu tenho 3 NFT de um projeto também da OnPlay, às vezes não me foge aqui o nome dos projetos, mas também está inserido, a Tast Tele, isso mesmo, então eu tenho 3 NFT aqui, então eu tenho 3 NFT, e aqui é o meu primeiro NFT da Alchem, acho que é isso aí gente, então vocês já viram ali, então já está aqui dentro da minha carteira, eu praticamente quase acabei de ganhar, já estou aproveitando aqui para mostrar para vocês, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aqui é o vídeo que eu falei, NFT da Alchem, da OnPlay, novo NFT, então se quiser saber um pouquinho mais, mas aqui ainda não tinha poucas informações, agora aqui eu já consegui jogar, consegui já entender um pouquinho melhor, mostrando aqui na tela do meu computador, então eu tenho ele aqui, está aqui o NFT, o NFT, né, que eu ganhei, ó, é, 24, aqui para poder jogar, é, o Filtro, vamos ver aqui, para jogar, jogar luteria, né, só que eu conselho você a não jogar, geralmente você joga, você perde as suas moedas da 1BAT aqui, ó, então está aqui os meus NFT, ó, os 3 NFT da Tessa, e mais esse NFT que eu acabei de ganhar hoje, tá, dia 7 do 12, postei esse vídeo, ontem, joguei de ontem para hoje, acabei ganhando, espero que você tenha a mesma sorte, tá certo? é, aqui é o jogo, você pode jogar também no seu computador, se você quiser jogar, né, já estou aqui com 4 cartas, ó, 1, 2, 3, 4 cartas jogando aqui no jogo, né, aí com essas cartas que você vai jogando, você vai alcançando pontuações, e aí você acaba ganhando o teu NFT, quando você alcança aí o teu décimo nível, tá, então, iremos, né, nível 10, então, quando você alcança o nível 10, você já, você ganha aí o teu, teu NFT, peraí que acordou o canil, peraí, acordou o canil, gente, peraí, voltando aqui, pessoal, então, aqui eu já estou no jogo, se você quiser instalar ele, né, você pode instalar, aqui está a minha cidade, você vai construindo uma cidade, tá, você vai fortificando, você vai jogando, o próprio jogo vai, já vai te, te conduzindo, ele vai dizendo para você, não que você tem que apertar, as primeiras, é tipo um tutorial, de passo a passo, que o próprio jogo, vai te conduzindo, você para você, pelo menos, já começar a entender, como é que funciona, tá, muito legal, aqui, está minerando ali, ferro, né, e aí você minera ferro, você, ó, que nem aqui, ó, evoluir para o nível 8, produção por hora, mais 112, aumento da base, evoluir, então, quer dizer, por que que eu vou, armazenando ferro, palha, alimento, né, aqui, de vez em quando, vem aqui os inimigos, você tem que tirar os inimigos, né, aqui, vai dar para mostrar para vocês ao vivo, que nem o inimigo, esse inimigo aqui, que é, ele vem para invadir a minha terra, então, eu vou, lutar contra ele, se eu conseguir ganhar batalhas, eu expulso ele, né, e ganho, também, mais uma, mais uma bonitação, lembrando para vocês, que era igual do jogo, da sprint land, né, quem se lembra ainda, da sprint land, então, pessoal, esse vídeo aqui, é um vídeo importantíssimo, compartilhe, se você puder, nos ajudar, compartilhe com uma pessoa que gosta, do mercado de criptomoeda, que está entrando agora, nos mercados, que está falando muito de metaversa, NFB, né, então, ele vai começar, de uma forma gratuitamente, vai aprender o mercado, vai entender o mercado, sem arriscar, o seu próprio dinheiro, e partindo daqui, ele pode, depois, partindo daqui, ele pode, de repente, querer investir, um pouquinho mais, nos MFT, aqui tem recursos, que você pode ir investindo, tudo isso, que você pode comprar, no seu cartão de crédito mesmo, ou através de criptomoeda, legal, que você pode, é, que você pode comprar, no cartão de crédito, e aqui, são as minhas torres, ó, você vai acabando, construindo as torres, você envia os generais, para cumprir as batalhas, né, ó, mover-se para o campo de treino, à espera, de outros jogadores, aí, aqui, aqui, a gente vai, é, atacando, né, os outros, os outros também, outros, povoados, assim, vamos dizer assim, outros povoados, outras tribos, e aí, você, você acaba ganhando, também, mantimento, ferro, né, essas coisas assim, lá, da derrota, no campamento, goblin, no caso, aquela derrota, que eu, acabei vencendo, ele vai formando, as pontuações, aí, vai me dar mais, agora, estou com, 290, 290, já, diamante, vou aumentar mais, o máximo que eu puder, porque o próprio diamante, posso comprar, depende, de ter um NFT, posso comprar, uma arma, posso comprar, uma terra, não sei, uma coisa, posso comprar, com os ganhos, tá pessoal, então, parte do princípio, da onde, parte tudo, aqui, da, on play, tá bom, faça o teu cadastro, aí, na on play, pega aqui, é, o bizu, dos nossos vídeos, já postei vários vídeos, da on play, aqui, você dá uma procurada, na lista, procura aí, é, vem aqui, abaixo os jogos, que pagam o NFT, que são, esses aqui, os quatro jogos, que pagam o NFT, você tem que baixar, pelo link, daqui, tá, você não vai ganhar, a moeda, aqui, o albook, e ainda, você tem, o privilégio, de participar, de uma pool, de uma divisão, a falta de dois dias, de uma divisão, aqui, de lucratividade, que você pode ganhar, ELSE, e com o ELSE, você pode adquirir, mais NFT, para rentabilizar, o, o NFT teu, junto com o ELSE, porque o ELSE, valorizando, valoriza o teu NFT, bom pessoal, vamos partir, rapidamente, aqui para o site, você pode acessar, aí o site, mas para baixar o jogo, abaixa o jogo, pela on play, para que você ganhe, os bônus, e ganhe o NFT, tá bom, une-se, ao teu reino, e exceda, a sua vitória, eu ganhei esse NFT, alfas, e os anões, a cultura, o combate, a cultura, deles, do jogo, dos alquimim, supera, pela crueldade, das suas fileiras, até que você pode traduzir aqui, já no português, tá, tá traduzido já, os combates, guerreiros implacáveis, bestas ferozes, destroem as linhas de frente, né, enquanto artilharia, combate plantas raras, qualquer residência, que reste, ó, une-se ao reino dos jogadores, ó, e, eleve o seu nível, é, do controle do território, os orbes poderosos, bacana, é, escolha o comando, generais poderosos, preenche o seu exército, um conjunto único de soldados, que protege o teu reino, no, contra intrusos, perigosos, tanto na superfície, quanto no, subsolo, no subsolo, aí, ó, então, aí tem o rei, né, aí tem os seus, combatentes, quem diz ali, seus cavaleiros, né, então, o reinado é composto, destas cartas aqui, ó, a primeira dela, né, no caso aqui seria o, o rei lá, né, é, e aí vem as outras, as outras, as outras cartas, vamos ver se a gente pega aqui, agora, vai pra achar agora aquele, pra achar aquele rei lá, agora seria difícil, ó, opa, esse aqui, tá certo, então, eu já ganhei essa carta aqui, vamos ver se a gente acha daqui, qual carta que ganhei, não vai botar aqui não, vamos botar aqui, vamos ver, até passei ela, ó, toma mais tempo no vídeo, né, mano, não vou conseguir achar, vai saber se não é uma dessas aqui, e aí você pode ver, um pouquinho mais do jogo aqui, é, descubra suas terras, com as suas riquezas, os seus segredos, levante um exército de soldados, caídos, colhe o, o poder, das três luas, eles dizem que são as três fases, né, com o teu reino, até as luzes, você vai montando o teu reino, chega uma hora que você tá, né, com várias, né, várias cartas, vários territórios, e essa valorização, Sam, olha os criadores aqui, tá fazendo uma pesquisa, para baixar lá para o PC também, se quiser, né, esse que são os criadores do jogo, se você vir aqui, você vai ver os criadores do jogo, gente, aqui, eles não, não tem só, só o jogo, do Alckmin, eles tem outro aqui, tem, não sei se deve ser, o DNFT é esse aqui, os outros não sei se é NFT, o Trevisan e Gendry, né, que é esse jogo, esse jogo ali, ó, que tá aparecendo, esse, que nós estamos jogando aqui, junto-se aos nossos guerreiros, com estratégia, mas se você entrar por aqui, você não vai ganhar, os NFT, os bônus, rede de ferrovia, visita aí também, não sei, se vai ter NFT, se isso aqui ou não tem, ó, comanda um esquadrão, você pode até pesquisar, e descobrir coisas que tem mais do que a gente, experimenta, corrida, táticas, batalha, então, os caras são criadores, ó, reinos, travianos, lutem juntos, crenças, tal, quem sabe ele vai até vir lá pra frente, né, outro jogo aqui, e outro jogo aqui, um jogo de futebol, gente, bacana, gestão de futebol para especialista, visite o site, tá certo, esses que são os criadores, para quiser comprar a camiseta dos jogos, pode comprar por aqui, ó, é, fala aqui também do, do time, muito bacana, ó, então, os caras são especialistas, vale a pena, você jogar, porque esse jogo aqui te dá NFT, tá, é isso que, isso que importa, é um jogo baseado na, moeda EOS, os NFTs são baseados na moeda EOS, EOS, o jogo foi criado acima da plataforma EOS, então é, um ativo digital, que se transformou, aí, esse jogo, tá certo, minha gente, então, muitíssimo obrigado, te aguardo, você no próximo vídeo, não se esqueça aí, de compartilhar aí, com um amigo, que tem interesse também, de conhecer o mercado, valeu.